A união proporcionada por uma das datas mais importantes do ano. Na Câmara, o Dia das Mães foi celebrado com muitos sorrisos e um indispensável café da manhã. Um dia especial para a Maria do Carmo, que tem muito do que se orgulhar. Servidora pública há 27 anos, ela também é mãe de três filhas. Ah, é uma família bem grande, graças a Deus. Eu tenho três filhas, cinco netos e você bisavó esse ano ainda. Na verdade, eu até crio, três netos moram comigo e é muito bom. Ser bisavó para mim está sendo uma alegria muito grande também, alcançar, né? Quem passou por aqui compartilhou dessa felicidade. A mesa farta foi um gesto de acolhimento para as mães de todos os setores. Oportunidade de confraternizar com aquelas que conhecem os desafios de se dividir entre maternidade e trabalho. A vereadora Amélia Naomi, que sabe qual é esse sentimento, marcou presença no evento. Eu acho que a relação familiar, essa troca, é extremamente importante. A mãe trabalhadora, ela sempre fica achando que fica devendo coisas para os filhos, né? Eu acho que isso é um processo que a gente até tem que entender bastante, né? Porque isso é um papel importante. Por isso que eu digo sempre e reafirmo, a maternidade não é só das mulheres, né? Mas é fundamental que no dia dos dias das mães a gente troque, abraça e diga eu te amo, né? Porque é um momento importante. Como também vai ser no dia dos pais e nessas relações cotidianas que é a troca do amor. O presidente da Câmara, o vereador Roberto Dueleven, também participou do encontro e lembrou da importância de celebrarmos o amor por todas as mães joseenses. É um dia muito especial, que vai ser domingo, então a Câmara Municipal homenageando as mães da Câmara, está homenageando as mães de São José dos Campos. Essas guerreiras, que a gente sabe o que é cuidar de um filho. E é a mãe trabalhadora, que deixa o seu filho nos seus lares para estar trabalhando. Então eu parabenizo todas as mães. Estamos hoje aqui parabenizando as mães da Câmara Municipal. Parabéns, mamãe, feliz dia das mães. E a Câmara Municipal está aqui sempre à disposição de todos vocês. Também parabenizando as mães da Câmara de São José, o vereador Zé Luiz reforçou a admiração pela força dessas mulheres, que encontram a superação diante das dificuldades. Aqui nós temos um grupo, né, que pode representar, como você disse, todas as mães joseenses, estender aí para todas as mães do nosso país. Nós, principalmente aquelas mães que talvez passam por dificuldades, seja de desemprego, eu acompanho também muitas mães que têm problemas com os filhos, né. Então, acho que nesse momento a gente celebra com essas mães aqui, mas a gente também fica pensando nessas mães que precisam do nosso apoio, do nosso trabalho. Então, é uma mistura aqui, de uma celebração, mas também do momento que a gente se conscientiza que a gente tem que trabalhar cada vez mais pela nossa cidade e pelo nosso país. O encontro especial de Dia das Mães renovou o carinho por cada uma delas e reforçou o papel da Câmara de ser um espaço de representação e diversidade. Ah, eu acho muito importante, porque é comemorar o Dia das Mães e é um dia que a gente pode se encontrar, porque a empresa é grande e normalmente a gente não encontra as mulheres no dia a dia. E nesse momento todas se encontram aqui, se abraçam, comemoram juntas, dá os parabéns, né, porque a maioria são mães. Ah, eu achei muito bom, assim, pelo calor deles, pensar na gente que é mãe, né, e convidar a gente, e aqui nessa hora não teve nem, tanto faz ser limpeza, ser departamento pessoal, todos foram mães, foram todos convidados. Eu achei isso muito bonito a parte deles, né, porque é muito importante que no Dia das Mães não tenha o uniforme, nem ter o crachá que você é, é o Dia das Mães, é uma comemoração para quem é mãe e isso foi muito importante, né, para, quer dizer, para mim que só uma simples auxiliar de limpeza. Então achei muito bonito da parte deles, convidar todo mundo.